A nossa expectativa é a melhor possível, a gente tem a consciência de cooperar é a equipe mais vitoriosa do estado e a gente trabalhou muito do dia 2 até agora e a gente está preparado para esse jogo e a gente tem certeza que a gente vai buscar a vitória a todo momento. A gente sabe da responsabilidade, da grandeza do clube e nós jogadores não pensamos em outra coisa no seu título.